O que que é? O que que é? Ah, vocês pedindo pra poder gravar. Uau! Foda, meu. Muito animal, cara. Irado. Caralho, ficou muito pesado. Eric. Mano, fica quieto, cara. Então você tem que me deixar lá, cara. Tô sinistro, mano. O Dani mandou muito bem, hein, velho. Ó o ratão. Muito style, mano. Muito style. Tá radioativo esse rato aí, hein, mano. É o rato, né, velho. Mas esse rato tem que ser com essa cara de rato de esgoto? Tem. Cara dele. Ratão vai pirar com esse shape, mano. Foi que, tipo, a gente teve uma decepção muito grande com o street em Tampa, que a gente foi em 2012, se eu não me lembro. A gente nunca teve uma condição de, tipo, três pessoas irem pros Estados Unidos competir no campeonato. Então minha mãe, tipo, movimentou a cidade inteira, foi prefeitura, vendeu, fez rifa, vendeu tudo que tinha. E só foi nisso uma organização do campeonato foi que convidou meu irmão. Mas quando a gente chegou lá, trocaram a organização. Então, todos esses atletas que a organização passada que foi embora convidou, não pôde competir. Movimentar a cidade toda, tipo, chorar pra prefeitura e fazer esse corre todo pra chegar lá e ter uma decepção com isso, foi tipo, foda pra caralho, tá ligado? Aí a gente voltou pro Brasil e falou, pô, não quero mais andar de street, porque nisso a gente andava pra caramba, com o Foguinho, com os caras de Iguará, tá ligado? Pedregulho, Vertinho Roça. O menino do Tampa agora tá aí e tal, eu ficava, nossa, quem é esse moleque e tal? Aí era o Rato. Mano, eu lembro do Rato quando ele começou a andar no Vert com a gente. A gente falou, mano, vem andar com a gente, vamos andar aqui pra se divertir. Falei pra ele uma coisa, mano, quando você passar a base do street pro gol, ninguém mais te segura, velho. A vida deu a oportunidade dele pra ele com o skate do parque, ele agarro com todas as forças, tá ligado? Você vê ele andando no gol, ele, mano, tinha a maior base, maior manha, assim, ó, ele aprendia tudo fácil. Aprendia uma, duas, três, quatro manobras, ele aprendia a dar um air de back, ele aprendia todos os grabs. Aprendeu bater o olho e segurava de todos os jeitos também. Ele ficou dois anos aí sumido, só andando de transição, ninguém mais soube dele. Depois de dois anos, ele, pum, apareceu no mapa, andando de transição e ganhando todos os campeonatos, cara. Essa adaptação do rato, sim, velho, quando eu comecei, tipo, a colar mais pra São Paulo, tipo, foi essa época também que ele tava nessa transição, ele colava pra caralho, pra lá, pra São Paulo. Tipo, o Leo tava nessa transição de ajudar ele, né? Tipo, começou a fortalecer ele, né? Eu acho que foi um bagulho mais do Leo do que do rato. Eu lembro de ter visto e o que me chamou a atenção nem tinha sido muito o skate em si. Tinha sido o relacionamento deles dois juntos, assim, achei mó legal, sabe? Eu achei que o Luís era um pouco mais avançado também, porque na época os moleques tudo andando de equipamento, chegaram ele lá já meio que sem equipamento, andando pra caramba, de um jeito diferente. Mas foi mais pela ligação dos dois irmãos que me interessou. Aí eu pedi pra ela deixar um mês eles comigo aqui em São Paulo, né? Foi quando eles vieram de um ano pra cá, ficaram um mês, aí nessa vez que eles ficaram um mês eu já vi que tinha um potencial diferente. Aí eu falei pra ela que, pra eles estarem indo e voltando de São Paulo pra Lorena, né? Durante seis meses. No final do ano eu falei pra ela que eu já vim morar pra cá direto. Quando ele foi, ele saiu de casa pra morar com ele, ele tinha 16 anos, que ele foi sozinho. Aí depois de uns, acho que um ano, dois anos que ele tava aí sozinho, eu fui morar pra ele também. Aí eu comecei a acompanhar o Luís faz uns quase quatro anos. Todo mundo sabia do potencial deles, mas a gente sabia principalmente da pessoa como ele era, né? O Luís sempre foi uma pessoa mentalmente muito forte, né? Ele sempre foi, sabia muito bem do que ele queria e não importa o que acontecesse, ele vai fazer aquilo que ele tem na cabeça e quer fazer. É, então, na verdade, o vamos participar foi uma loucura, né? Porque, pô, aquele do Serra Negra ali foi irado, a gente chegou lá, tipo, sem saber o que podia acontecer, o rato foi lá e meteu a cabeça, né? Foi foda, mano. O rato quebrou, né? Ele mostrou pra todo mundo. Foi aí que ele apareceu, na real, né? Tipo, foi o start dele. Foi aí que começou. Aquele dia ali eu vi que ele tinha uma potencial gigante pra crescer muito nesse mundo de campeonato. Aí quando a gente foi pros Estados Unidos, já com essa viagem vaga, meu Elis se deu bem lá de novo, ficou em segundo, né? Só que o mais interessante foi que, meu Elis saiu de lá e não saiu com o dar o título que tá no circuito. E aí aconteceu uma coisa bem, bem louca lá. A gente acha que o próximo evento era ficar lá na China. No evento não tinha confirmado a presença dele. Eu falei, Lu, vou comprar sua passagem, vou mandar você sem a confirmação do evento. Só vou avisar que você tá indo, chegando lá, você se vindo. Chegou lá o cara comandando, pô, mas por que você mandou o Luiz? Não tinha confirmado nada? Aí eu peguei e falei, não, vai faltar alguém aí, ele vai entrar, vocês vão dar um jeito. E aí depois dessa vez que ele entrou nesse primeiro aí, já era. Ele já ficou pra sempre aí, se Deus quiser. O primeiro campeonato profissional dele, a atenção que ele chamou lá na pista foi bizarra. O menorzinho do campeonato todo, tipo, segundo lugar. Ver a arquibancada toda, a galera toda gritando o nome dele, foi, tipo, surreal. Ele tinha se encaixado naquela pista ali, eu já sabia que ia ser cabeça ali já. Na verdade, ele já tinha corrido o campeonato amador uns meses antes lá. Foi um start ali mesmo, pra começar as coisas. E teve um episódio junto com o irmão dele, que o irmão dele abraçou ele. A Bidu tem tatuado, né? É, a Bidu tem tatuado também. E aí a gente foi, foram nesse meio tempo, além de toda a parte de prevenção, a parte de preparação mesmo, tiveram as lesões. Mas nunca chegou a se falar, ah, então vai ter mais uma olimpíada e a gente quer que ele chegue nisso. Não teve uma mudança por conta, realmente, das olimpíadas. A gente sempre teve nossos objetivos, que era ele andar melhor no skate, ele se divertir fazendo o que ele gosta, com menos dores e menos chances de realmente se machucar. É um assunto que eu não gosto que seja publicado, mas fora, mas paralelo a isso, tem o problema da saúde dele. Foi uma fase muito complicada e o não caber o pulmão no tórax, a gente começou a correr contra o tempo. O skate, desde que ele não pulasse muito de coisas altas, porque o alto impacto atrapalhava demais o tratamento dele, né? Daí ele pula de um caminhão. O rato sempre passou uma parada pra mim que, assim, tudo é possível, mano, tá ligado? Ele tem isso dele, tá ligado? A história de vida dele é cabulosa, tá ligado? E tenho certeza que ele aprendeu com isso, entendeu? Estamos aqui para anunciar os integrantes da Seleção Brasileira de Skate 2020. Teremos Luiz Francisco. A primeira reportagem da série Daqui pra Tóquio é sobre um dos nossos skatistas, o Luizinho. Ah, mas na Olimpíada eu imaginei, sempre imaginei. O primeiro atleta límpico do Brasil. O primeiro atleta límpico do Brasil, mano. De skate? De skate. Quando eu soube disso, eu acho que eu fiquei mais feliz que ele no momento. O final fez uma surpresa pra ele também. Foi irado, mano. Por mais true que ele seja, ele também sempre quis estar ali. Ele lutou por isso, ele botou isso como meta. E eu vejo que ele tá ali e foi ter, tipo, alcançado a meta, né, mano? O objetivo que ele tinha traçado, né? E a gente sabe que o rato é muito focado, tá ligado? Eu não duvido nada e na próxima Olimpíada ele tá lá correndo street, mano. Eu acho que é a cara dele, entendeu? Essa parte dele, o projeto inicial era se lançada um dia antes da abertura das Olimpíadas. Pra mostrar que ele não era só aquele rato que estaria ali. Quem pegou ele desse rolê de parque pra frente não sabia que existia. Os mais próximos, claro, né? Que é o rato da rua, né, mano? O rato do street. Por isso que a gente fez a parte dele andando de skate na rua. Mais vivência ali dentro do skate, que vai rolar tour, que vai rolar a essência do skate ali. Geralmente é mais a marca shape mesmo. Esse movimento de skatista profissional montar a sua própria marca é histórico já, né? Na verdade, as grandes marcas que existem hoje foram criadas por skatistas profissionais. Então acho que era só questão de tempo, de fazer isso. De vocês também, de fazer isso. A marca de vocês, tá ligado? Pra andar com os amigos, tá ligado? É muito maestro, né, mano? Eu sempre apoiei, né? No momento algum eu falei, cara, você é maluco. Da hora pra caralho, né, velho? Essa caralho que a gente tá construindo aí, tá muito foda, tá ligado? Vai ser muito foda ainda, tá ligado? Já começou fazendo uma tour. O shape já tá em pontos de venda. Tá falando de um ProModel agora. Ou seja, a coisa tá fluindo, ela tá crescendo, ela tá andando. Já tem cabeçado pra vocês uma marca e tá soltando o primeiro módulo da marca dele pela marca? Mano, isso aí é cabuloso demais, mano. Eu acho que choraria pra caralho, tipo... Acho que ele vai chorar, mano. Acho que ele vai chorar. É, mas... ProModel é um bagulho inesquecível, tá ligado? A importância é tão grande que a partir do momento que você chega, ela tem essa conquista. E assim, no ProModel, é como se você tivesse um selo, um atestado de esquetista profissional que vai te carregar pra sempre. É bizarro, mano, tá ligado? É tipo uma parada que vai estar ali pra sempre. Isso aí é... É isso, mano. Tá ligado? Isso aí é o primeiro shape com o nome dele. É foda demais, mano. É mostrar que a gente pode fazer muito mais coisa que só andar de skate, tá ligado? É muito lindo eu estar vendo esse primeiro shape dele, tá ligado? Ainda mais essa forma de surpresa. Bem emblemático, assim, o primeiro módulo, né, mano? E aí, cara? Nossa, que foda. Vai chora, vai no magnífico! Vai deixar bom você aqui... C****! 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 Vocês são malucos.